E volta com o Manhã no Ar, são 6 horas e 40 minutos. Para muita gente, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pode ser o primeiro passo para quem pretende ingressar em uma faculdade. Mas zerar a redação é motivo de desclassificação do processo seletivo. Por isso, no quadro Lição de Casa de hoje, nós preparamos algumas dicas para quem quer ter um bom desempenho na redação. Para muitos alunos, escrever um texto dissertativo é um verdadeiro sacrifício. As pessoas têm medo porque não conseguem organizar as ideias, mas a leitura e o foco, o treino todo dia faz uma diferença muito grande. Laura, de 15 anos, enfatiza que não basta apenas pegar a caneta e construir a história. É necessário também organizar as ideias e ficar atenta às inúmeras regras da gramática. Domínio da norma padrão, coesão e coerência. Então, tudo isso influencia muito numa boa redação, no desenvolvimento de uma boa redação. A redação do Enem é uma das partes mais importantes. Quando bem feita, pode aumentar a média final da prova. Por isso, é necessário que o aluno se dedique e fique atento principalmente nas dicas do professor, justamente para evitar erros comuns da língua portuguesa, como pontuação e concordância. De acordo com os dados do MEC, de quase 5 milhões de redações corrigidas no ano de 2017, aproximadamente 310 mil alunos zeraram na redação. E apenas 53 estudantes atingiram a nota máxima. Os principais motivos que levam o candidato a tirar essa nota estão relacionados em fugir do tema, não obedecer o tipo de redação solicitado, não atingir o número de linhas exigido e erros de ortografia. Mas calma, tudo tem solução. Para te ajudar a se dar bem no exame, esse professor explica algumas dicas essenciais. A primeira é aumentar o seu nível de informação. Eu digo que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Então o aluno tem que trabalhar, o aluno tem que interpretar texto, o aluno tem que praticar a redação. Ele tem que saber como é que se faz uma redação, como é que eu estruturo as minhas ideias. Onde é que ele vai buscar essas ideias? Nas leituras, nos filmes, nos vídeos, na informação que ele captou. Depois ele tem que saber como é que ele organiza essas ideias. Então, se ele fizer isso, ele vai conseguir. Então não existe mágica. Como toda prática social, é a prática que conduz à perfeição. O exame é cansativo, por isso foque nos seus pontos mais fracos. Assim, você vai garantir uma boa colocação na avaliação. Na hora do estudo, dê preferência para a temida redação. Afinal, é através dela que o aluno pode melhorar a pontuação e garantir mais chances de ingressar em qualquer universidade. Porque as redações do Enem, principalmente, requer um conhecimento de mundo. E disso você pode estar obtendo jornais, em revistas. É muito recomendável, inclusive, que as plataformas de hoje, por exemplo, celular, a gente pode estar acompanhando uma notícia ali em tempo livre, a gente dá uma olhada. E com isso a gente vai construindo uma linha de raciocínio para usar até como argumentos nas redações. São 6 horas e 43 minutos. Se você está ligando a TV agora, não tem problema, nós preparamos um resumo do que já foi notícia até aqui. Confira. Idoso morre dois dias depois de ter sido baleado em assalto. No momento do crime, a vítima estava com cerca de 80 mil reais quando foi abordado pelo suspeito. Ele recusou entregar o dinheiro e o assaltante disparou três vezes. Tomou a bolsa com a quantia e fugiu. O prédio comercial é invadido por bandidos no centro de Manaus. Os suspeitos arrombaram as portas dos escritórios e levaram objetos pessoais que encontraram. Segundo os funcionários, já é a sétima vez que o local é assaltado. O sobrinho do narcotraficante João Branco é morto a tiros na zona norte da cidade. O crime aconteceu quando Francisco Adelândio Marques Carioca, o neném, estava em um salão de beleza cortando o cabelo. A polícia investiga o caso. A SAM faz fiscalização intensa no Carnaval. Cerca de 20 mil pessoas vão passar a folia nas cidades do interior do estado. Até o dia 15, profissionais do órgão estarão nas barreiras e na rodoviária de Manaus. A Operação Carnaval tem como objetivo evitar irregularidades e conscientizar os motoristas. Porto da Seasa tem movimentação intensa no feriado de Carnaval. Segundo a Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias, sete balsas operam no Rio Negro e cerca de 1.500 carros devem fazer a travessia de ida e volta até amanhã. O serviço de transporte de passageiros começa às 4 da manhã e vai até às 8 da noite. Vamos agora fazer a nossa interação com a 93.1 FM O Dia, onde estão Nayandra, Amorim e Cleiton Pascarelli. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Hoje está tudo certo por aqui, hoje está todo mundo de vermelho, né? Estamos de FM O Dia, né? Cobrindo aí o Carnaval. Várias bandas estão sendo, inclusive, transmitidas pela FM O Dia e aí a gente está nesse clima. Então, está certo. Por falar em Carnaval, o presidente Michel Temer interrompeu o seu Carnaval lá na Base Naval no Rio de Janeiro para vir aqui a Roraima para discutir a questão da migração dos venezuelanos. Como é que foi essa receptividade por lá? Como é que foram essas discussões? Pois é, ontem o presidente Michel Temer, lá na sede do governo em Roraima, se reuniu com vários líderes, se reuniu com governadora do Estado e prometeu criar aí, prometeu editar ainda nesta semana, no máximo até quinta-feira, uma medida provisória para criar um grupo para tratar exatamente com essa crise migratória, com essa chegada dos venezuelanos ali no Estado de Roraima. E o presidente Michel Temer também prometeu recursos, prometeu que não vão faltar recursos e essa criação desse comitê, esse comitê é justamente para tratar desses assuntos relacionados a essa migração aí dos venezuelanos. Porque a gente sabe que a Venezuela está ainda passando por esse período muito complicado, essa crise política, essa crise econômica. Diariamente, venezuelanos atravessam a fronteira, chegam ao Brasil, ficam ali na cidade de Pacaraima, que é bem ali na fronteira com a Venezuela, Brasil, e realmente acaba gerando aí esse conflito, gerando essa dificuldade. E é por isso que o presidente Michel Temer está tratando, aí prometeu criar esse comitê, editar essa medida provisória para criar esse comitê, para tratar aí com esse assunto diretamente. Meio atrasado, né? Pois é, né? Já não sei se tem desde 2016 que os venezuelanos estão chegando aqui ao Brasil e só agora o presidente promete criar esse comitê, promete garantir esses recursos, né? Está bem atrasado, de fato. E ele estava acompanhado de vários ministros, entre ele e o ministro da Defesa, e prometeu também que o Exército vai ampliar o trabalho ali na fronteira, inclusive criar um hospital de campanha para atender os imigrantes. E o Michel Temer foi recebido sob protestos lá em Roraima. Todo canto que ele vai, né? Ele fugiu do Rio de Janeiro, porque lá no Rio de Janeiro também houve protesto, né? Teve uma escola que trouxe alguém lá caracterizado de vampiro e tal, representando o presidente. O Romero Juca também estava nessa comitiva, foi vaiado, xingaram, chamaram de ladrão e aquela coisa toda. É isso. Agora, as pessoas precisam aprender a mudar, né? A protestar através do voto. Se deixarem de votar nessas pessoas, rapidamente eles aprendem. Bom, está tramitando no Senado uma proposta para mudar o nome da SUFRAMA. Exato. Para que nome é e a mudança é só no nome? Amigo? Não, quer começar, você manda. Ah, eu que mando? Então, tá bom. Então, essa proposta aí que está tramitando no Senado, é do Randolfo Rodrigues, né? E ele quer que a mudança seja para a superintendência das Zonas Francas da Amazônia. Seria, segundo ele, é porque assim, a autarquia, ela não cuida somente aqui da Zona Franca de Manaus, mas também de outras áreas incentivadas, áreas de livre comércio. Por exemplo, existem essas áreas de livre comércio em Rondônia, no Pará e também no Acre, no Amapá. Então, assim, por isso que ele quer essa mudança e segundo o autor dessa proposta que está tramitando no Senado, já está pronta aí para entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é para fortalecer a Zona Franca, né? Todas essas áreas aí que são administradas pela Zona Franca, pela autarquia, melhor dizendo, que são administradas pela autarquia e aí garante esse fortalecimento da autarquia. Mas até a própria autarquia tem sido contra, né? Essa mudança de nomenclatura que, na verdade, devia estar sendo discutido outros problemas em relação à autarquia. O senador Randolfo Rodrigues do Amapá quer modificar isso justamente por conta dessas áreas de livre comércio que a SUFRAMA também administra. Agora, tanto a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas quanto o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas também se posicionaram contra, afirmando que o Senado deveria discutir como acelerar a aprovação de processos, como desburocratizar a questão da tramitação, da burocracia mesmo que existe hoje na SUFRAMA, até para liberação de insumos e outras questões que acabam atrapalhando ali o dia a dia da indústria, e tornando o processo de produção de produtos aqui no Brasil tão burocrático, tão lento, enfim. Agora, o Randolfo defende essa mudança na nomenclatura pelo seguinte, ele diz que isso vai ser politicamente até muito melhor para a própria Zona Franca de Manaus, o que eu até entendo como uma forma interessante, porque hoje qual é o grande problema? E o Wilson, você pode debater ainda melhor sobre isso. As pessoas criaram um ranço, criaram uma antipatia pela Zona Franca de Manaus. Os próprios outros estados da região amazônica contribuem, pouco ajudam a Zona Franca, inclusive com discussões no âmbito do Congresso Nacional. Talvez mudando essa nomenclatura, faça com que os próprios parlamentares de outros estados se sintam mais parceiros ali da SUFRAMA. SUFRAMA vai continuar a SUFRAMA. O que eles querem é mudar essa nomenclatura. Agora, pode ser uma, de repente, uma nomenclatura algo do tipo assim, Zona Franca de Manaus e das zonas de livre comércio da Amazônia, algo do tipo assim, entendeu? Ele entende que seja algo positivo para a própria SUFRAMA, no âmbito da guerra fiscal e para que consiga melhor... Para trazer esse fortalecimento que a SUFRAMA tem que buscar. Exatamente, um maior fortalecimento. Bom, há muito tempo que a Zona Franca de Manaus vem sofrendo ataques, principalmente do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem uma bancada, a maior bancada na Câmara dos Deputados Federais e tem uma força muito grande. E eu acho que é muito pouco isso para a gente se fortalecer, viu, Cleiton? Só mudando o nome. E como você bem estou aí, há outras coisas muito mais importantes. Mudar o nome, eu acho que é um detalhe. A gente tem outras coisas muito mais importantes para serem tratadas na Zona Franca, como a liberação dos PPAs, como a facilitação nesse processo de tramitação para a chegada de insumos aqui. Enfim, há uma série de outros entraves, a questão do funcionamento do ICMBio, enfim, de um monte de coisas que estão sendo ignoradas pelos nossos parlamentares que deveriam ser discutidas e ainda não há aquela união necessária entre os parlamentares do Norte, da Amazônia, para lutar por essas zonas francas que existem aqui na região, infelizmente. O relator da matéria lá no âmbito da CCJ do Senado é o senador Jorge Viana, que é do Acre. E os parlamentares aqui, é bom lembrar que os parlamentares do Amazonas conseguiram frear a aprovação de uma Zona Franca no Maranhão no ano passado. Jogaram esse debate para esse ano. Esse projeto de lei que cria a Zona Franca no Maranhão está no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, e o relator da matéria é o senador Omar Aziz. Essa matéria deverá ser reprovada pelo senador Omar Aziz, mas deve ir para o âmbito da discussão da comissão. Então vamos aguardar aí porque a grande dificuldade da Zona Franca de Manaus é conseguir se segurar, se estabelecer firme ali no âmbito político de Brasília. Só para a gente encerrar, o Detran já tem um balanço das ações realizadas nesse período do Carnaval? Tem dos primeiros dias, né? É, pelo menos 52, 52 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados, e foram autuados por embriaguez ao volante. 90, que segundo a reportagem do jornal, a crítica, o Disque Pilek, aquele serviço de carona do Detran, atendeu pelo menos 90 motoristas alcoolizados. São ainda os primeiros balanços desses três dias de Carnaval, o Detran vai atualizando, e a cada dia a gente só vai ter mesmo esse balanço geral ao final do Carnaval, Wilson. E olha, foram quase 300 multas expedidas nos três primeiros dias. É isso aí, 297. E a maioria das infrações relacionada à falta de documentação dos motoristas, além, claro, dos casos de embriaguez. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Nayandra. Obrigado a você. Daqui a pouco ainda dá para ir para a Banda do Galo, né? Banda do Galo, hoje à tarde, a partir de duas horas, lá no Sambódromo de Manaus, que inclusive vai ser transmitido aqui pela rádio FM o dia. É, mas a banda dele hoje vai ser no Cidade Alerta Manaus. A nossa. E ela não acrítica na TV. Olha, terminou o Alô Amazonas. Ah, entendi. Duas horas. Coisa boa, hein? Estou partindo para lá. Bom Carnaval. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso aqui no Manhã no Ar. Obrigado. Um abraço, querido. Bom Carnaval. E agora a gente fala de oportunidade de formação. O Ministério do Trabalho está com inscrições abertas para 21 cursos online que devem capacitar o trabalhador para o mercado de trabalho. A repórter Téa Morel tem os detalhes sobre esse assunto. Bom dia. Quais as áreas e como é que faz para se inscrever? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Olha só, Wilson, essa inscrição, ela é muito fácil, porque esses cursos, como você mesmo falou, eles são online. E, portanto, a inscrição também acontece via internet. O endereço é o escola.trabalho.gov.br. Esses cursos são aí promovidos pela Universidade de Brasília dentro de um convênio que foi feito com o Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. E eles já começaram a capacitar as pessoas desde novembro do ano passado. Ou seja, já tem pelo menos aí três meses e mais de 28 mil pessoas já conseguiram concluir a primeira etapa dos primeiros cursos de qualificação. Existem disponíveis na plataforma 21 cursos, né, para quem quer escolher várias áreas diferenciadas, mas tem três especificamente que têm uma procura muito grande já desde o começo desse projeto, né. O primeiro deles, né, o que tem a maior procura, é inglês para o trabalho, onde você vai aprender inglês, a falar fluentemente inglês, principalmente naquelas situações de trabalho, né, não é, digamos assim, uma fluência em todos os setores, mas é uma fluência principalmente para você utilizar durante o seu trabalho. O segundo curso mais procurado é a introdução ao Excel. O Excel é uma plataforma que existe dentro da informática, né, é um dos programas mais utilizados porque ele faz planilha de cálculos. E o terceiro curso mais procurado é o de segurança da informação. Para você participar desses cursos, além de fazer essa inscrição online, você precisa ter em mãos um computador, um celular, você precisa ter um dispositivo, porque essas aulas são online também. São mais ou menos 40 horas, né, de carga horária, dá para concluir em cerca de dois meses. Está disponível toda a aula ali na plataforma, ali no sistema, no endereço eletrônico, ou se você tiver no seu dispositivo móvel, e você pode acessar esse curso, fazer esse curso a qualquer hora do dia. Você pode simplesmente, estando em casa, escolher um horário, que vai ser o horário que você vai se dedicar ao seu curso. São bem dinâmicos esses cursos de capacitação. E o Ministério do Trabalho lançou essa plataforma justamente para ajudar as pessoas que não estavam conseguindo a qualificação necessária para ingressar no mercado de trabalho. Portanto, essa é uma capacitação básica, são mais de 21 cursos, e como eu já falei, mais de 28 mil pessoas já vão receber os primeiros certificados, que são os certificados digitais. Como a plataforma é toda interligada, se você concluir um desses cursos, essa informação já consta ali no CINE, né, já consta no site do Trabalho e Emprego, e com certeza isso deve ajudar a inserir você no mercado de trabalho. Ok, Téia, até daqui a pouco. E daqui a pouco a gente recebe o comandante da Polícia Militar, que vai fazer um balanço das ocorrências e ações nesse período do Carnaval. E traz ainda a festa da Reino Unido da Liberdade, a campeã do Carnaval 2018. É um instante só.